E fala rapaziada do canal, vou tá lançando mais um vídeo aqui, ó, Lucas, ó, quem não sabe o nome do meu canal é Lucas PC Gamer, então se inscreve no canal aí, mano, é meu primeiro vídeo do canal, eu sou iniciante ainda, então, se inscreve aí, mano, vamos se inscrevendo aí, e eu jogo Free Fire, se você quiser que eu lanço mais jogos, mais jogos, vocês deixam aí na descrição, já era, E eu vou tá jogando uma ranqueada aqui, deixa eu ver se alguém aceita aqui, né, rapaziada, então, rapaziada, tô pobrinho no Free Fire, tô pobrinho, então, não tô aqui, papai, tô pobrinho, ó, na minha alta conta eu tinha, mas eu ganhei cabelo, só que eu também tô aqui, porque eu não fiz pelo Facebook, entendeu? Vou jogar uma partida aqui, na hora que tiver lá na partida, eu falo e volto, beleza? Então, rapaziada, tá entrando aqui, rapaziada, se você lança o jogo de moto, de carro, de tudo, né, é só vocês deixarem no comentário, meu primeiro vídeo ainda, eu não, eu não fiz vídeo ainda, eu fiz o canal esse dia, pra falar a verdade, Então, rapaziada, eu vou lançar vídeo, ó, é, de segunda a quinta, às seis horas, seis e sete horas, mais ou menos, eu vou tá lançando vídeo, depende do vídeo, rapaziada, eu sou ruim, não me xingue aí, que eu sou ruim, mano, Sou ruim ainda um pouco, não sou bom, né, aí, então, tá caindo gente aqui, meu scanner tá rastreando, se pá, vai cair gente lá onde eu vou, na hora que eu tiver no chão, eu volto, suave? E aí, rapaziada, já tô armado, já, ó, como vocês tão vendo aí, tô armado aí, coletão três aqui, ó, suave, se inscreve no canal do meu irmão, ó, ele vai fazer um canal também, quando tiver pronto o canal dele, eu passo pra vocês, suave? Então, vamos aí, vamos aí, parceiro, porque o vídeo é foda, mano, Eu vi gente caindo por aqui, eu vi, Hum, deixa eu ver... Rapaziada, vamos aí, ver se nós matamos, pelo menos nós morre, né, porque eu sou ruim demais, Não sabe a noção que eu sou. É um tiro da onde, gente? Hum... Hum... Tchau. Tchau. Rapaziada, como assim, mano? Rapaziada, eu tô puxando uma aqui de duo, né? Vamos ver se a gente cai com alguém aqui. Rapaziada, se vocês quiserem que eu trolo alguém, ser filho de playhard, de quem vocês quiserem, se deixem no comentário aí também. Rapaziada, mas o problema é que eu sei no cima aqui no canal, não vai quase ninguém curtir e tal. Negócio, né? Então, por isso que eu nem falo. Quando tiver na partida, eu já volto, suave. Então, bora pra outra partida, mano. Eu só tinha matado um naquela hora, agora vamos ver se a gente mata mais. Mano, tinha um cara na frente e um do lado, mano. Um disso que era isso. E eu ia dar um reporte pro cara que ela não tirou, não tinha nem como. Então, tô aqui com o Alisson Migs, sei lá, não. É mil, é... sei lá. Então, o cara já pulou aqui, mano. Vamos pular então. Consegui ele, né? Mas não morrer. Se tiver no chão, eu volto. Eu não quero deixar o vídeo muito grande, né? Rapaziada, já tô bem equipado, né? Mas eu tô equipado pra morrer, né? Mano, coitado do cara. Eu não tô deixando nada pro cara, mano. Por que que eu comecei a deixar uma coisa pro cara? Vamos aí pra PEC, né? Mano. Deixa eu ver... Rapaziada, se vocês quiserem que eu faça o live aí no canal também, ó. Eu faço. Se vocês quiserem aí. Vocês deixem no comentário aí. Tem colete 3 aqui, ó. Tem colete 3 aqui, ó. Rapaziada, vamos... Ó, vou morrer já, ó. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo só por aqui, mano. Só duas partidas. Eu posso testar o canal, mano. E fui, mano. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí E aí